Fala, fiotes! Cabe aí mais um cadinho de conteúdo no seu joguinho? Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje, dia 5 de dezembro de 2018, a Ubisoft Norte-Americana, claro, divulgou um vídeo aí onde os responsáveis pelo game, né, falam sobre os conteúdos que veremos ainda nesse mês. Mas antes, já deixa aqui o seu like pra dar aquela baita força e se ainda não é inscrito, seja muito bem-vindo, conheça o conteúdo e gostando, se inscreva. Obviamente aí o primeiro, né, item a ser citado é a DLC, o legado da primeira lâmina. No primeiro de três episódios aí conhecemos Dário, um persa que alega ter matado, né, o rei Xerxes e que tá na Grécia aí pra deter um perigo terrível que tá se aproximando na região. Eu particularmente adorei a DLC, fizemos ela em duas lives aqui no canal, que aliás, meu, obrigado quem acompanhou. Foi o nosso recorde de visualização em tempo real na streaming, né, e também no total de visualizações pra uma live aqui no canal. Obrigado, pessoal, vocês são incríveis. Essa DLC, né, o seu primeiro capítulo já está disponível, é pago e vale cada centavo, galera. É, vocês viram, né, que ela abrange bastante história, a jogabilidade tá incrível, as novidades, enfim, baixa que vale. Em Contos Perdidos da Grécia, temos de tempo em tempo aí, eu acho que é mensal, né, missões bem peculiares, né, de forma gratuita e que nos mantém jogando, tá ligado? As histórias são bem legais. E nesse mês temos aí um novo episódio. Lá em Arcádia vamos conhecer e interagir aí com Policleto, um famosíssimo escultor grego que sim, existiu de verdade, né, E vamos ter que lidar aí com uma galera que vai nos reverenciar como se fôssemos deuses. Como o jogo é de escolha, vamos ter que escolher aí, aceitar essa adoração ou não. Eu tô bem curioso pra saber qual é que é, né, meu? Vale ressaltar, é gratuito e vai estar disponível pra todo mundo que já tiver aí no arco número 5 ou passado dele no jogo, tá? Outra novidade, meu, quem é viciado em modo foto, que nem eu, já descobriu, que foi aí a adição de dois novos filtros, né, duas novas opções. Uma delas é a Incandescência, né, que vai deixar aí tudo que tiver brilho mais brilhante. E o outro é a Névoa, que vai trazer Névoa, né, deixando aí duas novas opções pra vocês poderem curtir, cara. E detalhe, galera, detalhe, eles anunciaram que a partir do dia 10 agora, desse mês, dezembro, podemos enviar aí pra eles fotos, tá, que vão abrir um concurso. A partir do dia 10 teremos uma semana pra participar e, mano, o vencedor vai ganhar uma edição espartana de colecionador do game, cara. Ai, meu Deus do céu, tô vendo que o meu gameplay vai parar, mano. Vou passar madrugada tirando foto aqui, porque, aliás, gameplay, mano, quem precisa? Não dá edição de colecionador, né, agora modo foto já vai dar. Então, fiquem ligados, preparem os cliques e bora participar. Ainda não divulgaram, né, como que vai ser isso aí, eu ainda vou dar uma pesquisada. Assim que eu tiver maiores informações, eu vou usar a aba comunidade aqui do canal pra explicar melhor pra vocês, beleza? Mas que eu vou participar, não tenham dúvidas, não tenham dúvidas. E sim, é claro, vocês queriam mais conteúdo pago, ei! A Ubisoft, galera, ela vai disponibilizar aí pra gente, tá? Nova skin pros tripulantes do navio. Será possível aí contratar, recrutar os Blighters, cara? Vocês lembram deles? Aquela gangue que lutava contra os Hooks, né, que por sua vez era a gangue oficial aí do Jacob Frye em Assassin's Creed Syndicate. Bom, eu não entendi muito bem eles aí, não, mas tudo bem. Eu acho que é uma homenagem ao game, até porque a Ubisoft Quebec, que fez o Odyssey, né, também fez o Syndicate. Então, sei lá. Galera, o mais legal até aqui, né, fora da DLC que eu falei no começo, é o novo conjunto que tá pra chegar no final do mês. Pelo que eu pude entender, vai ter o nome Pacote Celestial, ou Sete Celeste, alguma coisa assim, meu. Embora o nome aí seja bonitinho, tá ligado? Já deu pra entender que ele remete aí a algo como Fantasma, Vulto, alguma coisa assim. O meu inglês é uma merda, então eu tô trazendo o que eu entendi. E claro que vocês que entendem melhor, vão poder complementar e enriquecer o vídeo aqui nos comentários, explicando, falando mais aí do que essa galera tá falando, tá? Mas pelo que eu entendi, é isso aí. Eu, particularmente, achei bem diferente, né? E é óbvio, né, que ele virá acompanhado aí de uma montaria, armas específicas e que o Liu, sim, vai trazer com certeza no canal pra que vocês possam avaliar se vai valer ou não a pena gastar o seu suado dinheirinho, né? Em conjunto, teremos aí uma nova skin pro navio e também pra tripulação, meu. Olha que bizarro, bem louco, né? Igual aconteceu lá no Pacote do Submundo. Então, haja dinheirinho, haja Helix e vamos que vamos. Bom, é isso. Depois eles responderam aí algumas perguntas, né, mais frequentes da comunidade e já avisaram que em janeiro voltam com mais vídeo contando aí, dando uma prévia, né, do que vai chegar dentro daquele mês. Eu achei bem legal, meu, essa ideia de vídeo mensal, né, de prévia. Cara, é bem bacana. De duas uma, ou você já não gosta e detesta os conteúdos que vão lançar, ou como eu, já fica calombriga a flor da pele, né? Mas, enfim, é bacana, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado da novidade. Qualquer nova dica, qualquer novo assunto, eu vou estar trazendo pra vocês, tá? Um forte abraço, tudo de bom, fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Valeu! Tchau! 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 Tchau!